Eu já fui vendido, mas sobrevivi Já fui humilhada, mas sobrevivi Passei no deserto, enfrentei perigos Deus estava comigo, eu não desisti Já fui condenada, mas sobrevivi Já fui perseguida, mas sobrevivi Só Deus sabe o que eu passei, o que chorei Mas olha eu aqui Mas olha eu aqui